No tag de volta, e galera, a pergunta que eu faço pra vocês, e se te perguntassem, hoje, quem é melhor, Messi ou Neymar? O que que você responderia? Então, mano, foi isso aí que o Souza falou sobre o Neymar, a gente vai ver na íntegra aqui o que que ele falou, mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrar a vocês, mano, que eu tô assistindo futebol, série, filme, e, cara, vários canais, tem canal do mundo todo no aplicativo, isso mesmo, vocês vão estar pagando um valor muito baixo, cara, pra ter inúmeros filmes, séries, canais, inclusive de futebol, também, quando voltar a Libertadores, Champions League, vai ter os canais que vocês só conseguem ver no Facebook hoje, né, tem nesse aplicativo, vocês conseguem ver tudo em ótima qualidade. O link vai estar aqui na descrição, pra vocês clicar e ir direto pro WhatsApp do contratante. Então, vocês vão lá, vocês vão estar entrando em contato com ele e vocês vão estar aí negociando o valor e conhecendo também. Vocês têm um período de teste ali, caso vocês queiram ver como funciona, beleza? Então, manos, vamos pro vídeo que, cara, foi uma pergunta, não digo uma pergunta, a pergunta que foi feita foi outra, mas ele respondeu com outra, então vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos ver este vídeo agora. Bora pro vídeo, então. Quem foi melhor, camisa 10, no Paris Saint-Germain, Souza ou Neymar? Souza ou Neymar? Ó, achei que você ia falar que era tu? Não, 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 eu não posso... Eu sou muito sincero, esse moleque é acima da média, cara. Acima da média, não tem nem... É... É um gênio... Um gênio dentro de campo. O que ele faz dentro de campo é absurdo. Sou fã dele, sou fã, ponto, sou fã dele. Eu, 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 eu hoje, Souza, eu acho ele melhor que o Messi, cara. Eu, a minha opinião, entendeu? Claro. É um cara participativo o jogo todo, ele cria pra ele, cria pro time, cria pra... É absurdo, o que esse moleque faz é absurdo. Ok, ok, a pergunta foi outra, mas ele respondeu com duas respostas. Mano, pera aí, vamos lá. Hoje, Neymar é melhor que Messi. Souza, vamos com calma. Neymar é mito, é monstro, com certeza. Mas melhor que Messi, falta ainda, mano. Falta, falta degrais ainda pra subir. Tanto, tanto Messi, como Cristiano Ronaldo. Mas, minha opinião, ele tá no caminho, cara. Ele tá no caminho. Pra mim, hoje, hoje, eu acho o Neymar o terceiro melhor do mundo. É Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. E logo em seguida, eu acho que pode, podemos dizer aí, velho. De repente, o Mbappé, pode ser, pelo que ele vem fazendo aí. Vem se destacando bastante junto com o Neymar. Mas, no momento, os três principais que eu sei, que eu digo assim, ó, pô, é esses. É Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Porque, mano, não sei se vocês concordam com a minha opinião. Mas deixem nos comentários aí, que é muito importante. Eu quero ver o que vocês estão achando aí. Podem citar aí, mano, nos comentários. Primeiro tal, segundo tal, terceiro tal. Podem botar, primeiro Messi, segundo Neymar, terceiro Cristiano Ronaldo. Primeiro Cristiano Ronaldo, terceiro, segundo Messi. Sei lá, mano, comentem aí. Quero ver se alguém concorda com o Souza aí, dizendo que o Messi, que o Neymar é melhor que o Messi. Ou talvez não seja melhor que o Cristiano Ronaldo. Ou seja melhor que os dois. Comenta que eu quero saber como é que vocês estão pensando aí sobre esse assunto. Beleza? Mano, o canal aqui, ele tá com um grande problema de não tá notificando as pessoas. Por algum motivo o YouTube tinha classificado ele como conteúdo pra crianças. Então se vocês estão assistindo o vídeo agora, mano, faz o seguinte. Olha no cantinho ali se tá marcado pra vocês receberem a notificação. Se der algum aviso de que vocês não conseguem marcar pra receber as notificações, tenta se desinscrever e se inscrever de novo e aí marcar as notificações. Beleza? Que daí vocês vão estar recebendo as notificações dos vídeos todos os dias. Valeu? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. Deixa o like também. Se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. Um forte abraço. Falou e fui! Tchau, tchau, tchau.